Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste deste conteúdo. E se você quiser participar dos nossos cursos que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também em concursos militares, na descrição do vídeo tem o link destes cursos. São dados três átomos, A, B e C. Os átomos A e C são isótopos. Bom, isso significa que esses dois átomos possuem o mesmo número de prótons. Então, o número de prótons que a gente tem aqui no A é igual ao número de prótons que a gente tem aqui no C. Ele continua falando que B e C são isóbaros. Isso significa que esses átomos B e C têm o mesmo número de massa. Esse número que fica aqui em cima é igual aos dois. Aqui eles são idênticos. E A e B são isótonos. Então, o número de nêutrons que a gente tem aqui do A é igual ao número de nêutrons que a gente tem do B. Então, vamos marcar aqui embaixo que eles possuem o mesmo número de nêutrons. Isso aqui é igual e isso aqui é igual também. Aí, determine o número atômico de B. Ele quer saber o número de prótons que a gente tem aqui em B, sabendo que A tem 20 prótons e o número de massa é 41. A gente vai colocar 20 prótons aqui e o número de massa é 41. E também sabendo que C tem 22 nêutrons. Então, o número de nêutrons que a gente tem aqui no C é 22. Bom, aqui o resto a gente vai completando. Como que a gente descobre o número de nêutrons do A? Porque o nêutron dele é igual ao número de nêutrons que a gente tem aqui do B. Para a gente fazer o número de nêutrons, a gente usa essa fórmula aqui. Aqui, o nêutron é A menos o Z. Então, o número de nêutrons vai ser o A, que vale 41, menos o número de prótons do A aqui, que é 20. Então, 41 menos 20 vai dar 21. Esse é o número de nêutrons que a gente tem do A. É 21. Se tem 21 nêutrons o A e ele é isótono, ou seja, tem o mesmo número de nêutrons do que o B, então, esse aqui também é 21. O número de prótons de A, ele é 20 e ele é isótopo de C, ou seja, os dois têm número de prótons 20. O C também é 20 aqui. Para achar a massa do C, é a soma, vamos usar a massa aqui, o A é Z mais o N. Para achar o número de massa, você tem que somar o número de prótons com o de nêutrons. Então, é 20 mais 22. No caso, a gente tem o número de massa de 42 aqui, no caso do C. E como o C é isóbaro, significa possui mesma massa do que o B, o B também tem massa 42. Aí, eu quero achar o número de prótons, o número atômico aqui do B. Eu posso partir dessa fórmula mesmo. O número de massa é próton mais nêutron. Para achar o número de prótons, eu vou passar o nêutron para o outro lado da equação e vou ficar com A menos o nêutron é igual a Z. Ou Z é igual a A menos o número de nêutrons, que dá na mesma, né? Eu só... Aqui é nêutron, peraí. Eu só inverti os dois termos da equação. E aí, teremos o número de prótons, ou o número atômico, é o A, que vale 42, menos o número de nêutrons, que é 21. Aqui, 2 menos 1 dá 1. 4 menos 2 dá 2. Então, o número de prótons, ou o número atômico, ele é 21. Aí, é só a gente substituir aqui. Bem tranquilo o exercício, né? Basicamente, saber o que são isótopos, isóperos, isótonos. E também fazer a aplicação da fórmula do número de massa. Só tem uma fórmula aqui, que é essa, A é Z mais n. Essa outra fórmula que eu acabei usando aqui, ela é uma variação dela. Tipo, se A é Z mais n, A é Z mais n, a única coisa que eu fiz foi jogar o Z para o outro lado. E aí, eu deixei o n isolado. Então, assim, é a mesma fórmula que a gente está usando. Os conhecimentos que você precisa para resolver essa questão é o que são isótopos, que são átomos que têm o mesmo número de prótons, o que são isótonos, átomos com o mesmo número de nêutrons, e o que são isóbaros, que são átomos que têm o mesmo número de massa, e também a aplicação dessa fórmula, A é igual a Z mais n, que é para calcular o número de massa, utilizando o número de prótons mais o número de nêutrons, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício, falando um pouquinho sobre as semelhanças atômicas. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal Estuda Mais, para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link deles. E se você quiser assistir mais aulas assim como essa, dá um like, se inscreve no canal, e quem sabe até ative o sino de notificações para receber todas as novidades do canal aí no YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí E aí